Olá, aventureiros do YouTube, tudo bom? Estamos aqui no Vale do Agaiabaú, olha que toque, muito legal, né? Olha lá, está bem tranquilo aqui hoje, esse avião é do Tuxá, né? O triatlo aqui do lado, aqui bem atrás é o antigo Schmappen, lá no fundo é o viaduto Santa Ifigênia, belos prédios aqui, muito bonito, olha que top, muito legal mesmo, porque hoje está bem tranquilo aqui, bem tranquilo mesmo, bem legal, aqui tem um bagulho aqui que sai água, tá vendo? Sai luz e sai um jato de água, imagina aqui que legal, todo mundo aqui, saindo água, tomando banho, nesse calor, até que é bom, né? E estamos aí, curtindo e vou fazer um voo aéreo aí para mostrar para vocês aí, mais ou menos aqui na região por cima, tá bom? Então fica com as imagens aí. Olá, aventureiros do YouTube, tudo bom? Hoje estamos aqui no Largo do Agaiabaú, centro de São Paulo. São Paulo, um dos lugares que sofreu várias transformações no seu decorrer dos séculos, né? Aqui a famosa ponte, aqui é o viaduto do Chá, mas a gente vai falar depois sobre ele. Vamos passar aqui por baixo, já para começar, né? Bom, pessoal, essa área aqui, hoje nós vamos resolver para vocês virar pelo vlog, dar um rolê aqui, vamos no Mercadão, depois eu vou montar também um vídeo lá do Mercadão, lá, em volta do Mercadão, né? Mas isso, eu não sei se eu vou ponhar antes ou depois, mas eu vou colocar um pouco do Mercadão lá também, a área lá em volta, da 25 de Março. Mas aqui, ó, estou embaixo do viaduto do Chá, incrível, né? Olha que bonito que é aqui, uma área de lazer incrível, incrível, muito top aqui. Faz tempo que eu não vim aqui, com uns prédios históricos ainda, né? Muitas construções aqui da época, de 100 anos atrás, muito tempo, mais de 150 anos atrás, e os prédios aqui ainda estão em pé, né? Aqui é um túnel que passa por baixo, totalmente do... do Validão e da Baú, né? Embaixo dele tem um rio, né? Era um córrego na época, um rio que ficou poluído e eles canalizaram, né? E seria até bonito ter um rio, né? Mas aí fizeram a construção para... Vamos passar o fluxo de carro, né? Olha que legal essa aqui, ó. Meu, essa bandeira aqui é enorme. É muito grande mesmo. Hoje, eu tenho muita sorte porque ela está... Não está com vento, né? Está meio tranquilo. Hoje está muito bom para voar aqui, viu? Então, não está... não está ventando. E... E está meio tranquilo, ó. Ela está bem paradinha. Essa imagem é top, né? Olha, ali na direita dá para ver a pontinha do Santo André. Aqui nós vamos começar. Esse aqui é o viaduto do Chá. Muito bonito mesmo. Mas já falamos dele, né? Vamos passar por ele aqui. Bom, já passamos por baixo dele. Não... Ele é muito bonito. Top mesmo. Tinha uns caras até fazendo um clipe aqui. Aqui é que tem reunião de Copa do Mundo. Esse vale aqui do Gabau. É onde é o lugar que facilita mais para reunir a multidão, né? Tem de tudo aqui, né? Então, vamos dar um pouco mais para frente. Eu vou mostrar aqui. Vamos passar aqui bem baixinho, né? Que é para ficar... Olha, está bem tranquilo. Aqui você traz suas crianças, anda de bicicleta. É bem seguro, viu? Tem sempre, ó... Policiais sempre rondando, ó. A viatura embaixo. Está sempre socorro. É bem prestativo. Cara, eu vi que incrível com essa área aqui, ó. Essa... Essa... Painel aí, muito bonito. Achei muito legal. Eu achei... Está meio de... Meio judiadinho, mas... Eu achei muito legal essa parte. Ficou muito bonita. Tinha uma construção aqui mais demolida, né? E fizeram essa construção aqui. Essa pintura aí, muito legal. Apesar do pichamento ali embaixo, mas... Essa área aqui ficou bem gostosa, bem agradável. Essas... Essas iluminações, esses pretos são... Ilumina tudo aqui. Eu não vim aqui de noite, mas... Fica muito bonito, né? Bom, pessoal. Aqui no fundo... É... Bom, aqui é muito grande, ó. Está vendo? Você vem pela 23 de maio ou pela 9 de julho. Elas cruzam e saem aqui, né? Esse aqui é o famoso... O... É... Viaduto Santo Efigênia, né? Esse aqui é o Santo Efigênia. Seguindo reto, você sai e já começa a Avenida Tiradentes. Mais um pouquinho para a direita. Você já cai na 25 de março. Ah, para explicar tudo aqui. O contexto. Mas eu só estou dando uma dica aqui. Fazendo, ó. Passando por baixo do... Do... Viaduto Santo Efigênia. Meu, esse viaduto é muito top. Muito top mesmo. Olha só. Aqui tem várias pinturas, né? Eles fizeram o quê? Eles pegaram... Pegam... Usam os prédios como painéis. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo. A cidade dá um ar de colorido, né? Olha só lá no fundo. Está vendo lá no fundo já aqueles prédios coloridos lá? E esse daqui eu achei incrível. Eu achei uma pintura muito legal, né? Aí eu falei assim. Tem uma pintura ali também do lado esquerdo, ó. E eu sei onde tem outra pintura. Então vocês vão ver o... O jogo de câmera aqui que eu fiz. Com o drone. Para pegar as duas de uma vez, né? Na verdade quem fez foi o Rafael. Depois vai ficar bravo porque eu não falei que fui eu. Olha que top, ó. Muito legal. É que ele pegou o controle da minha mão e falou assim. Deixa que eu faço isso daí. Aí ele fez. Olha que legal. Bonito isso aí, né? Top. Olha, pessoal. Esse negócio de... Eu não ligo pra região. Eu não sei nem o que é isso daí. Então... Eu acho a pintura linda. Então... Ó, ainda mais amor, né? Muito linda essa pintura. E aqui... Olha, tem um detalhe dos prédios aqui muito antigo. Que eu vou virar aqui um pouco. Vou dar uma virada aqui. Bom, seguindo reto ali é... Começa a tirar dentes, né? Um pouco mais pra direita aqui. Esse já entra pro lado da 25 de março ali. Olha essas pinturas aí. Vou dar um zoom aí, ó. Muito legal. Essa outra aqui tá praticamente preto e branco, né? Muito legal também. Um pouquinho mais pra cá. Vamos voltar agora. Aqui tem vários prédios históricos, né? E muitos... Muitos... Muita história tem esse lugar, né? Eu acho incrível isso. Olha lá no fundo. Olha, tem dois painéis aí, tá vendo? Que a gente passou e nem viu. Muito legal também. Lá no fundo, tá vendo? Eu acho que é considerado o prédio mais alto. É o edifício... Agora é Santander, né? Mas no outro vídeo eu fui lá fazer uma órbita nele. Que eu acho muito legal. Bom, esse aqui é o viaduto Santa Efigênia, né? Ele tem uma história muito grande. Ele foi construído, acho que em 1900... Deixa eu ver esse aqui... Quando que foi a data? 26 de julho de 1993. 1913. 1913. 1913. Acho que foi quando... Olha, tá lá. 26 de julho de 1913. Entrega. Esse viaduto é muito bonito. Muito charmoso com esse novo calçadão aí. Ficou muito legal. Olha essa estrutura como era antigamente. Olha como foi feito os arcos embaixo. Ele é um arco embaixo. E tem um sistema de quando... Você sabe que muda a temperatura? Isso como é todo de ferro, né? Ele se locomove. Então tem uma estrutura de baixo que é muito legal. Você tem que ver. Ele tem pra quando a estrutura se move, né? Como o ferro recua, né? Como fala... Ele mexe as moléculas, né? Olha essa visão aqui. Lá no fundo é a Igrejinha Santa Ifigênia. Esse lado que eu tô indo. Ela tá lá no fundo, ó. Se você olhar. Ela tá bem lá no fundo. E... Na época não tinha nada aí, né? Não tinha esses pés de lado. Não tinha nada aí frente dela. Dá uma pavela de longe. É... Mas eu não fui muito lá longe, né? Porque senão eu já tava perdendo o sinal aí. Mas essa rua Santa Ifigênia é onde você compra seus produtos eletrônicos. É... Muito... Aí você compra de tudo aí. Bom... Aqui... É o túnel, né? Que sai. Que passa por baixo todinho da... Do Vale do Agabaú. Tem uns muitos prédios aqui que eu não sei a... A história deles, né? Então... É... Eu não tenho nem ideia. Mas eu acho muito bonito esse aqui, principalmente, ó. É muito bonito mesmo. Ele tem... É muito bonito. É a estrutura, né? O desenho, o design dele antigo. Fica meio bonito, né? E mistura, né? Com a parte, ó. Esses do lado são modernos com os que estão do outro lado, né? Pessoal, estamos chegando aqui na construção do viaduto do Chá. Construído em 6 de novembro de 1892. Esse viaduto tem muita história. Viaduto do Chá. Tem muita história. Muita história. Aqui, ó. Lá no fundo, você já vê o... Era o mapping, né? Ó, 1968 essa foto. Aqui é o... Teatro Municipal de São Paulo. Olha como que era antes. Você viu? Tinha até umas casinhas na frente. Olha como que era, né? A foto. Aqui tinha cheio de casinha. Tem essa fonte. Muito bonita, né? São os cavalos ao lado aí. É muito bonita. Até fica um... Uma pessoa aí na frente. Pra quem... Sabe que você tem pessoalzinho que tomava banho aí. Ó. Aí tem um guarda. O pessoal começou a tomar banho aí. Cara, esse teatro, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui, pessoal. Esse é o... Ó, é o difícil ali. Esse aí de frente, ó. Onde tem o reloginho. Esse cinza aí. Esse era o mapping. Qualquer um antigamente sabe que era o mapping. Era tipo umas casas Bahia hoje. Mapping. 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 Venha correndo, mapping. Olha o mapping na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil foi tricampeão lá. Dentro da estátua. Olha o Volta à Escola. O mapping... O mapping era um marco na São Paulo. Né? Praça Rumos aí. O mapping era tudo. Todo mundo acho que fez uma compra no mapping. Da época antiga, né? Eu comprei coisa no mapping. É incrível. Isso aí é uma... Hoje tá aí. Acho que tá até abandonado isso aí, ó. Mas era o marco de São Paulo. O mapping. Mapping Praça Rumos. Era chamado assim. Esse é o sensacional Teatro Municipal de São Paulo, né? Meu, esse teatro é lindo. É fantástico. Muito bonito mesmo. Tem umas... A cúpula dele ele tem. A acústica dele é fantástica. Imagine ele... Eu vou colocar aqui a data de cima de quando ele foi construído. Precisa ter uma ideia de como esse teatro é antigo, né? E eu tava... Essa parte aqui de cima, você não consegue ver lá de baixo, né? Ninguém tem ideia. Olha só. O detalhes, como era feito. Os detalhes são incríveis, né? Da construção de indignas. Os caras eram muito detalhistas. Olha só. Os rostos, né? Tinha... Cada pilar desse tinha um rostinho. É incrível. É isso, mas ninguém tá vendo mesmo, né? Podia fazer de qualquer jeito. Mas os caras capricharam. Fizeram com detalhes. Olha que bonito. Sabe? Parece que eles falam assim, Ah, no futuro alguém vai ter um drone. Bom, é isso aí. Mostrou um pouco do teatro. Eu não fiquei rodando muito, não. Mas depois eu ponho a data lá de quando ele foi feito. Foi construído. Aqui, esse edifício também é muito antigo. Ah, eu não lembro de coisa, mas depois eu vejo. Ele é muito bonito mesmo. Fica aqui bem no cantinho. Eu acho que aqui em cima é até restaurante, né? Imagine a visão que você tem aí de cima, né? Tem a visão de tudo aí. Muito legal mesmo. É cidade. É um mar de prédios. Mas é elegante. Fala a verdade. É muito bonito. Esse tem até um oliporto com jardim aí, ó. Muito top mesmo. Muito bonito. Você dá pra ir por vários ângulos aqui. Esses três edifícios aqui são já novos, né? Mas antigamente tinha uns casarão aqui. Era bem legal. Pessoal, eu vi um negócio aqui, um prédio antigo, entre esses dois, no fundo. E eu fiquei curioso em saber o que era a construção em cima dele, né? Olha lá. Ele tá lá. Aí eu falei assim, ah, meu. Vou dar uma olhada. Tá vendo? Ele saiu bem lá no fundo. Eu passei pelo meio aqui. E fui ver uma construção. Olha lá. Tá vendo que tem em cima? Parece um... Eu não sei o que é isso, mas eu achei bem legal. Tá vendo? O meu amigo, ele passou com o drone aí dentro. É um prédio antigo. Tá vendo? Olha ali, todo mês, dois prédios. Vou virar aqui, ó. Vou mostrar. Olha que legal. O teatro ali, ó. O viaduto do chá. Pegar todo esse ângulo, ó. Tava pegado entre os prédios aqui, ó. Bem legal, né? Vamos voltar aqui. Vamos chegar bem mais perto. Bom, pessoal. Estamos terminando por aqui. Eu tô mostrando um pouco aqui de São Paulo. Um lugar que eu achei muito legal. Muito divertido mesmo. Bem gostoso tá aqui. Ó. Deixa eu mostrar uma parte aqui também. Olha só que legal isso daqui. O prédio Santander lá no fundo. Essa construção acho que nem existe mais. Mas olha como era antigo aqui, né? Eu fiquei querendo saber o que tinha em cima desse prédio. Mas eu acho que é solar, né? Alguma coisa solar. Mas ele é um dos antigos. Ele só foi modernizado. Eu acho que é a parte... A parte... A parte lateral. Essa parte aqui também... Eu gostei muito desse prédio aqui, ó. Tá vendo? Lá no fundo é o prédio Santander. E eu achei legal. Esse aqui é muito bonito, ó. Eu não sei o nome de todos os prédios. Mas eu achei muito legal esse daqui. O desenho dele é muito antigo em cima. Ó. Tem uma torrezinha. Bem legal, né? Fica bem aqui escondido. Essas duas torres. Olha lá que legal. A praça lá embaixo. Meu, é muito legal aqui, viu? Gostei. É um lugar muito gostoso pra você vir passar um... Passar aqui uma tarde. Olha, eu fiquei aqui. Eu levantei o drone e tudo. Eu achei muito seguro. Deixa eu mostrar mais umas imagens. Ó, viaduto do Chá. Ó o prédio lá. Essa imagem é de 1938, hein? Deixa eu mostrar outra imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, essa daqui. Olha que legal. Essa eu não sei a data. Mas é muito antiga também. Eu viaduto do Chá aqui tem uma história, viu? Nossa, tinha na época. Deixa eu ver se eu acho que eu não tinha. Eu acho que passavam bondes ali em cima. É, bolinhos. Será que eu tenho imagem? Acho que mais pro final eu ponho uma foto aí. Olha que imagem, hein? Nossa, sabia que tinha pátios de carro? Olha o quanto carro. Era um pátio de estacionamento de carro. Olha o quanto carro tinha. Ai, ai. Você acha cada foto da época, né? Depois o pessoal transforma. Ah, é muito legal mesmo. Vamos dar uma baixadinha aqui. Vocês viram no vlog que eu fiz, né? No comecinho, que tem chafariz de água, né? E luminoso. Vou passar bem pertinho. Olha quantos no chão. Então, eu nunca vi funcionar, né? Mas eu imaginei que isso... Nossa, deve... Olha o chafariz aí. Eles são luminosos. Ainda sai água. Pessoal, a gente estava aqui no cantinho, sentadinho, na sombra. Francisco, meu amigo. O Rafael, brincadrone. Nós estávamos aqui todo o tempo. Olha o tchauzinho aí. Cada um fez seu voo. E agora eu vou dar um zoom out pra você. E vou passar no meio dos dois edifícios que estavam na minha frente. Olha que imagem top, ó. Ah, agora você vai ver. Olha que legal. Porque no meio dos dois edifícios. Olha só que imagem legal. Do que eu achei do... Olha, de os bondinhos. Olha o teatro lá no fundo. Muito top, né? Pessoal, muito obrigado. Foi um vídeo simples. Sabe? Que eu fui aí, gostei de fazer. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, você que é novo. Deixa seu like. Eu vou mostrar agora uma outra parte. Lá do onde era a prefeitura de São Paulo. O Mercadão. E acompanha aí, tá? Não se esqueça de se inscrever. Tá bom? É muito importante pra gente. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri